Música No dia 10 de abril completaram-se 100 dias desta atual legislatura e na manhã de quarta-feira, dia 14 de abril, o presidente da Câmara Municipal, Leandro Ribeiro se reuniu com os presidentes das comissões permanentes da casa para discutir ações estratégicas para melhorar a atuação dos vereadores e eu conversei com o presidente para saber os principais assuntos que foram discutidos durante a reunião Na verdade nós discutimos nesta manhã com os presidentes de comissões a possibilidade do retorno das sessões presenciais a partir do mês de maio já que o decreto flexibiliza um pouco essa situação e também discutindo as situações do momento que estamos passando trazendo aí algumas sugestões para que os presidentes junto com seus membros de comissões tragam pautas positivas é que tragam aí, por exemplo, uma indicação para cursos profissionalizantes a retomada do comércio, do emprego, da renda porque nós sabemos que o assunto pertinente é Covid mas nós temos que cuidar das pessoas, das rendas das famílias e de toda a cidade que tem nesse momento sofrendo muito com a pandemia então logo logo nós estaremos trazendo informações positivas a vocês um grande abraço A vereadora Andréia Rezende falou sobre o trabalho dos colegas parlamentares ao longo dos 100 primeiros dias desta atual legislatura Nós fizemos hoje uma reunião da mesa diretora juntamente com os presidentes de comissão para fazer uma avaliação desses 100 dias de legislatura analisar os passos que nós demos até agora e estabelecer as prioridades para os próximos 100 dias Eu acredito que esse tipo de avaliação é muito importante e aqui eu parabenizo o nosso presidente Leandro Ribeiro por essa iniciativa Nós sabemos que vivemos um momento delicado do nosso município e é por isso que o legislativo precisa estar atento, atuante e corajoso para enfrentar as demandas e representar bem a população Trícia Barreto frisou que é importante que o legislativo trabalhe em parceria com o Executivo na busca de melhorias para toda a comunidade anapolina Acabamos de participar de uma reunião aqui na Câmara Municipal com o nosso presidente, vereador Leandro acerca de encontros mais frequentes com o Executivo Nós vereadores somos muito cobrados pelos nossos eleitores para que sirvamos de ponte realmente entre a população e o Poder Executivo e isso que nós viemos pleitear hoje E este foi mais um boletim informativo do Câmara em Ação Continue acompanhando as informações da Câmara Municipal de Anápolis através do nosso site e também das redes sociais Música Música Legenda Adriana Zanotto